Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho? Aqui, neste momento, sábado, tá, turma? Sábado, neste momento, 6h54 que eu vi ali, faltam seis minutinhos para as sete horas da noite. E o que eu vou fazer agora, neste momento, na verdade, o que acontece? Mara, eu fui trabalhar e acabei de levar o requinho lá para fazer as necessidades dele, porque daqui a pouco, sete, quinze, sete, dez, sete, quinze, vai começar a reunião dos membros, vou colocar aqui o carregador do notebook, pronto. E, como que diz? Vou ali recolher a roupa, daqui a pouquinho eu vou dar, normalmente, durante a reunião dos membros, eu coloco a comidinha para o Rex, entendeu? Só que eu já deixei tudo no esquema lá, que na hora que ele pedir, ele está ali na frente. Na hora que eu ia lavar o escorredor, ainda não lavei, tá, turma? Eu vou lavar. Eu queria muito lavar o banheiro hoje, mas não vai dar tempo, porque a reunião é uma hora. Vai terminar lá para umas oito e pouco, então aí não dá. Se não, eu vou terminar de lavar o banheiro quase nove e pouco da noite, não. Vou ver se eu faço isso amanhã. Amanhã eu não vou sair para nenhum lugar com o My Love. Então, se Deus quiser, semana que vem, sim, se é a semana que vem, ainda trabalha a semana, né, a semana que vem. No outro final de semana, se Deus quiser, a My Love já está de férias. Aí sim, dá para a gente dar uma relaxada, ele principalmente, né, descansar, porque não é fácil. E daí eu não preciso, durante o mês, acordar às seis e pouco da manhã. E é isso, o que eu ia falar? Vocês viram que no outro vídeo, né, eu até ia continuar, mas depois não tinha nada para continuar assim, né. Eu parei ali mesmo, que foi lá, no momento da canja. Falando nisso, eu vou tirar a canja ali da geladeira, que eu vou comer canja, que ainda tem canja, ainda hoje. Quer ver? O que eu ia fazer já está ali tudo no esquema? Já coloquei o carregador. Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Já vou deixar essa luz ligada, que eu já vou começar, já vou mandar. Ou já só vou abrir aqui o navegador. Turma, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, mostrar para vocês. Eu tenho essa câmera aqui, ó. Que é uma câmera que eu comprei em 2014. Que é da Samsung. Gravei muitos vídeos, mas muitos, inúmeros vídeos aqui no canal com essa câmera. Principalmente vídeo culinária. Nossa, gente. Essa câmera aqui é da Samsung. Aqui, ó. Samsung Full HD. Aquela lente intercambial. O problema é que quando eu morava ainda, antes do sobrado, naquela casa lá. Terrio antes do sobrado. Lembra que a gente tinha cama e tinha cabeceira. Tinha aquelas mesinhas de apoio, né? Que tinha do lado, assim. E eu guardava todo o equipamento de câmera, assim, microfone e tudo. Dentro da gaveta. Eram três gavetas. Só que, muitas vezes eu ficava um tempo sem gravar. Porque daí eu comecei a gravar vídeo. Quer ver? Eu gravei muitos vídeos com ela, assim mesmo. De 2014 até finalzinho de 2017. Depois, a partir de 2018, eu comecei a gravar muitos vlogs. E aí eu comecei a gravar apenas com o celular. E essa câmera ficava mais guardada. Assim, guardada. E o que aconteceu? Ela tem aqui o diafragma. Pra quem entende de câmera, sabe que esse aqui tem um diafragmazinho aqui. Olha. Eu vou mostrar pro outro lado, que daí dá pra ver melhor. Ele não abre. Na época, começou a dar um erro. Erro zero zero. Uma coisa assim. E começou a ficar escuro. Entendeu? A imagem ficava escura aqui. E ela não abre. E depois eu fui pesquisar. Parece que, com o tempo que ficou guardado lá na gaveta. E era justamente num lugar que dava muita umidade na parede. Não que estivesse encostado na parede. Mas, eu acho que o lugar, entendeu? Era muito úmido. Eu acho que deu mofozinho. Um fofozinho, sabe? Algum fungo lá dentro. Que dizem que isso pode acontecer. E eu vi um vídeo do homem abrindo. Só que eu não me atrevo a fazer isso. Porque, né? O negócio já não tá legal. Se eu fizer isso aí que vai piorar. E ele limpa com o produto próprio. Mas ele trabalha com isso, com certeza. Com cotonete, assim, sabe? E ele vai e consegue fazer com que ela volte pra abrir e fechar. Olha, turma. Eu não sei se dá pra ver. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Show. Ó. Lá, ó. Tem o diafragma. Ele abre e fecha. Só que ele não tá abrindo. Ele ficou daquele jeito. Ele travou. Eu fui, carreguei. Aí quebrou também com o negocinho aqui, ó. Que fecha, sabe? Ela tá carregando. Quer ver, ó. Só que ela carrega e fica pouco tempo, sabe? Vamos ver. Vamos ver se vai dar pra ver. Ó, tá vendo? Deixa eu só ajeitar aqui, pera aí. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Dá pra ver. Só que não é tão claro. Entendeu? Porque ele não abre o diafragma. E essa câmera aqui, gente, ela filma tão boa. Tão boa. A filmagem dela é tão boa. Tão boa. Ai, gente. Sabe? Que eu tô todos esses anos sem usar. E eu queria saber o que que eu faço. Porque esse trem aqui, ele sai, ó. Quer ver? Tem um negocinho que você aperta aqui, ó. E ele sai. Você pode trocar a lente, tá vendo? Diferente da outra que eu não consigo trocar. E diz que é Full HD, mas eu não gosto da filmagem dela. E, ó. Aí você pode trocar. Mas cada negocinho desse aqui é o zóio da cara. Eu vou pesquisar pra ver se eu consigo encontrar. Se eu consigo encontrar dessa daqui. Quer dizer, aqui é Samsung, como eu falei. Entendeu? E aí eu vou ver se eu consigo comprar, porque eu não sei se tem como arrumar esse negócio. Se alguém souber como que eu posso estar fazendo pra, de repente, voltar a abrir esse diafragma. Aqui, olha. Ai. E ela é tão boa. Sabe? Ela grava muito bem. Os vídeos... A maioria dos vídeos culinária que eu tenho, lá de 2010... Todos eles foram gravados aqui. Todos eles. Sabe? E ela grava, assim, um Full HD lindo. Sabe, gente? Um Full HD muito melhor que o celular. Milhões de vezes melhor. E aí você foca, sabe, certinho assim. A outra faz tudo isso. Só que não é legal. Eu acho que não é boa. Porque não é uma lente intercambial. E eu tava até pensando em vender, mas depois que eu vi que ela tá funcionando normal, que é somente a lente... Eu falei, não vou fazer isso, não. Vou dar um jeito de recuperar esse negócio, entendeu? E quem sabe até voltar a gravar meus vídeos culinária com esse daqui. Que eu ia dar o gravo lá pro... Será que é bom? Sabe? E... Enfim, eu tô falando dessa daqui, ó. Essa daqui... Sem comentários. Bom, o que eu ia fazer mesmo? Ai, turma, eu usei o creme dental. Nossa, eu vou começar lá o negócio. Sete horas. Eu usei o creme dental. Usei hoje. Pela primeira vez ainda. Eu vou fazer minha barba tomar banho e tudo. Não é roxinho, é azul. E ele é anis, menta e melaleuca. Lembra que eu falei pra vocês? Não sei o que é melaleuca. Depois eu vou ver se eu pesquiso e falo pra vocês. E o que eu achei? É gostosa. O outro é sálvia e eucalipto. Mas a outra, eu acho que ela tem uma explosão de refrescância assim na boca. Por causa, eu acho, do eucalipto, entendeu? Essa aqui, ela deixa gostinho de menta com mais alguma coisa que eu não consigo identificar. Se é anis, se é esse melaleuca. Melaleuca. Não faço a menor ideia. Se você já usou, deixa escrito aí, tá, turma? E ela é azulzinha. Ela é azulzinha aqui, ó. Normal. Tem um cheirinho muito bom. É suave. Mas é refrescante. Não é ruim, não. Mas aquele outro lá, o verdinho, que é com sálvia e eucalipto, eu acho muito melhor. Muito melhor. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra lavar lá e ainda vou lavar. Agora, uma coisa que eu vou fazer depois é lavar pelo menos o escorredor. Então, o que que eu ia fazer mesmo? Pegar água, pegar o outro celular. Pra mandar já... Olha o recrante. Pra mandar abrir aqui o Meet, pra gente poder começar a nossa reunião. Olá, Maristela. Deixa eu ver aqui. Turma. Olha lá, Maristela já chegou. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Olá, Maristela. Oi. Estou aqui na gravação dos vlogs. Ah, que legal. Dá um oi aí. Oi. A mãozinha. Aê. Daqui a pouco o pessoal chega. Tudo bom com você? Deixa eu... Deixa eu... Gente, eu vou aqui. Depois a gente continua. Olha só, o Beto chegou. Ai, meu Deus. Pera aí. Depois a gente continua. Quem mais? Oi, Beto. Oi, Jace. Oi, Sônia. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Estou aqui, olha. Gravando o vlog. Dá oi assim com a mãozinha. Oi, gente. Gente, tá lá a Jacimara, Maristela, o Beto Fui, a Sônia Verde e depois o pessoal chega. Agora a gente vai fofocar entre nós. Gente, a reunião está maravilhosa. Está bombando. Tá lotada. Olha só quanta gente. Olha só quanta gente lá na reunião. Que maravilha. Ih, acabou de acabar até a reunião, gente. Olha só pra você ver ali. Olha, esta reunião foi encerrada. Dá 8h12 neste momento e eu vou fazer o quê? Eu vou, não sei se eu faço logo a barba, não vou tomar banho ainda não. Porque depois que eu tomo banho já fico já molenguinho, já fico com sono. Eu quero ver se eu já lavo logo aquele negócio. Eu acho que é aquela, lavar de vez, sabe, turma? Aquele escorredor. E, ai, deixa eu só agora ajeitar aqui esse microfone, gente. Por quê? Porque acontece às vezes... Porque, assim, quando eu faço... A gente faz a reunião aqui no Meet. Depois, eu não sei porquê que esse Meet, ele acaba alterando o volume do microfone. Desse microfone aqui. E quando eu vou fazer a live lá no canal Deu Que Falar, eu esqueço que o volume está baixo. E já aconteceu, acho que umas duas, três vezes, de eu começar a live e o volume está muito baixo e eu nem lembrar. Então, eu sempre tenho que lembrar que depois que termina a reunião, eu entro ali nas configurações. Deixa eu só sair aqui do aplicativo. Eu entro lá nas configurações do volume. Cadê? Aqui, eu entro lá nas configurações do volume, ali no computador. E, ai, eu vou na... Onde é? Uma caixinha que tem... Abre, fio. Aqui. Painel de controle de som. Tá ligado, né? Tá. Aqui, ó. Ai, eu venho aqui. Gravação. Microfone 1.0. Propriedade. Quer ver, ó? Olha só pra você ver. Eu vou colocar aqui, ó. Nível. Níveis. Presta atenção pra você ver como que vai estar baixo o volume. Se eu não me engano, vai estar em torno de 60. 60 é alguma coisa. Tem que ficar em 100%. Olha aqui, ó. 67. Ai, eu venho, subo, pronto. Deixo em 100. E coloco ok. Pronto. Azul. Agora, quando eu for fazer a live, eu não preciso esquentar a cabeça. Eu venho aqui, desligo o microfoninho. E eu esqueci aquela hora, mas também, na hora que eu colocar, eu vou esquentar. Mas eu só vou comer a canja depois. 8h14 agora. Vou lavar primeiro o escorredor, que tá precisando realmente. Agora tá precisando mesmo. Aquele dia falou que não tava precisando. Mas agora está precisando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui desligar o computador. Então, já estou aqui na cozinha pra poder, então, fazer o quê? Pra poder, então, lavar aquele escorredor nesse exato momento. 8h36 e bora lá, gente. Vou colocar aquele vídeo rapidinho, com uma musiquinha de fundo. Que, aparentemente, parece que é rápido, mas demora um pouquinho. Mas pra vocês vai ser ali, no máximo, um minuto e meio, dois minutos, gente. Então, solta a musiquinha, Adriano. Bora lá. Ó, o réquim tá aqui. E eu vou colocar uma música aqui também pra eu, ó. Só na curtição. Vamos lá, filha. Solta a música. Então, bora lá. Tchau, 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 tchau. Ó, limpar essas frestinhas aqui, né, ó. E eu passo o bombril. Vocês estão vendo aí, né, turma? Eu passo o bombril, porque só assim pra sair, uso aquele produtinho. Que, às vezes, vai criando umas crostinhas aqui, sabe? E aí eu vou e já tá com o bombril aqui também. Mas aqui agora já tá limpinho. Deixa eu jogar uma vinha aqui pra ver. Tem uns desses daqui que desmonta, né? Esse daqui não desmonta, não. Ele não desencaixa. Ele é assim mesmo. E esse aqui também, turma, a gente já tem há tantos anos. Tantos anos que a gente tem esse escorredor. Corredor, sei lá, acho que desde 2017, 2018, por aí. Eu digo isso por causa que eu tenho vídeos antigos, né? E é desde a época lá da casa antes do sobrado. E quando eu falo a casa antes do sobrado, é aquela casa térreo que a gente morava. E o sobrado é antes de vir pra cá, pra essa casa. Pronto. Ali também, ó. Já passei aqui. E tá ótimo, ó. Belezinha pura. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Um cadinho. E aí, enquanto tá rolando o vídeo mais rapidinho, eu só tô nas músicas aqui, gente, ouvindo. É que eu não posso pôr música aqui, né? Mas, enquanto fica no silêncio e eu coloco outro tipo de música, que é do próprio YouTube, eu escuto música no rádio. Tô ouvindo Nova Brasil FM. Não sei se vocês gostam, mas a gente aqui ouve muito a rádio Nova Brasil FM. Bom, é isso. Agora eu vou esfregar ali em casa também. Vou jogar um pouquinho desse mister músculo, porque eu gosto de passar a bucha com o bombril. Deixa eu só jogar um pouquinho de água. Aqui. E vamos lá esfregar. Aí, ó. Aqui não é tão sujo, né, gente? É mais poeira. Foligem, sabe? Aqui. É que assim, como a gente mora em avenida, eu já falei pra vocês, né? Pra quem é novo aqui no canal não sabe. Eu falo. Como a gente mora em avenida, na verdade... E aqui é uma avenida mesmo. Então, tem muito movimento. Ônibus, caminhão, moto, carro um atrás do outro. Então, não é poeira. É foligem mesmo. É preto, sabe, gente? É do asfalto, do pneu. Então, o que que acontece? Tem que... Não dá pra ficar passando pano todo dia. Mas, tem que limpar e esfregar mesmo. Porque... Aqui eu só vou fazer só isso daqui. Não é limpar a cozinha. Aqui é só mesmo... O corredor. Essa parte do corredor. Do escorredor. Porque, como ele fica aqui no canto... Chega uma hora que é ruim, né, de limpar. Mas, vamos lá. Pelo menos ele já tá no limpinho. O resto fica mais fácil. Essa semana eu já passei... Pano. Tirei a sujeirinha. Aquelas gordurinhas, né, que vai acumulando. Em gaveta. Mas, logo também passou. E assim a gente vai. Driblando. Senão a gente fica com um paninho o dia inteiro. Todo dia. Não dá. Não tem um saco pra isso não, gente. Seriamente. E aí. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E está tudo certo O que mais que eu arrumei aqui na cozinha? Ah, o fogão Arrumei também o fogão E agora Eu acabei de jogar água lá na frente Que o Rex fez xixi Mas lavou o carro hoje E ele Ele já aproveita e lava também Olha eu mostrando as cuecas Estranho se ele tivesse calcinha, né gente? Mas cueca tem Ele lavou Ele aproveita e lava também O Na garagem, né? E ele colocou essas roupinhas aqui Pra poder lavar Já secou com certeza E eu vou tirar já aqui Lavo também as toalhas Eu já também Dei uma ajeitadinha lá Não lavei, né? Só organizei o O lavatório ali Do banheiro aqui do quarto E aí eu vou ver Preciso Eu não posso ficar falando Ah, eu vou fazer Eu preciso fazer Não Eu tenho que assim Não sei se vocês são assim Eu tenho que pegar e falar Dois minutos Eu tô indo lá Faz e pronto, acabou Recolho as coisas Coloco o balde Pego a bucha Pego o sabão E mando ver, sabe? Esse negócio de ficar Ah, o que eu preciso fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Quando eu faço isso A gente pode ter certeza Que eu enrolo Eu não faço nada Entendeu? Ai, só Jesus E Eu vi que vocês pediram Pra fazer Algumas pessoas pediram Adriano, faz o pão de minuto Vou fazer, tá? Turma, é que eu fiz Aquele dia bolo Ainda tem bolo lá, ó Lá em cima Então Só tô esperando acabar Pra eu poder fazer O pão do minuto O pão de minuto É Eu já vi que tem Algumas pessoas Que fazem diferente Eu vou fazer A que eu sei fazer E aí Quem quiser reproduzir Gente, fiquem à vontade E olha Antigamente eu ainda falava Colocava o meu Vou começar a colocar O meu Meu Instagram Aqui novamente Que eu lembro Que na época Que eu fazia Vídeo culinária Eu falava Gente, se vocês fizerem Me marca lá Quem é dessa época Vai lembrar Me marca lá no Instagram Pra eu poder ver Se vocês fizeram ou não Na época Eu só não vou recolher As cuecas Que às vezes não Tá ainda Úmida Deixa aqui bonitinha Eu Vou começar a fazer isso de novo Porque eu vejo Que várias pessoas Acabam fazendo E eu gostaria Ver Eu gostaria de ver Vocês fazerem Muita gente Não tem no Instagram Depois eu vou fazer Um pouquinho de temperinho Tá ali o alho Vou deixar aqui Pra depois eu Depois eu vou lá E dobro Deixa eu ver Como que tá aqui A canja Já até passou Da hora De eu comer Do comer Aqui ó Ih, dá umas Mais três cumbucas Ontem eu comi três Gente Três cumbucinhas Olha lá Quem tá lá Vai, você acordou? Vem que eu dá Oi pro pessoal Fala Oi pessoal Com o que que você Vai dormir então? Vai lá leitar? Não, não vai sair não Que eu já fechei a porta Já joguei ali não Rex Aqui ó Vem pra cá Tá cedo ainda Olha onde você vai Rex Vem pra cá Ó Vem pra cá Tá cedo ainda Ih, tá muito cedo ainda Pra você dormir Vai dormir ainda não Fica aqui com o papai Pode vir aqui Ficar com o papai Vem cá Ficar com o papai Tem nada de dormir Uma hora dessa Que isso Olha lá Às vezes É que ainda tá cedo Mas às vezes Ele já vai deitar Gente Sem a gente chamar Sabe Eu vi que teve alguém Que falou assim Que no frio Ele dorme aqui dentro Mas seria legal Ele dormir aqui dentro Gente Pra falar a verdade O Rex nunca dormiu Passou a noite Dentro de casa Tanto é Que pra quem sabe Né Pra quem acompanha Mesmo os vídeos aqui Sabe que ele tem um cômodo Que é todo dele Lá atrás Né Que é mais do que uma casinha De madeira Que já é muito lindo Pra quem tem Né Ou aquelas de plástico Tudo Ele tem um cômodo Inteiro pra ele Ele tem uma cama Com um edredom Com cobertor Com É Aquele colchão Dele Sabe Então a gente deixa Só uma frestinha Não Dá duas cubuquinhas Aqui Viu gente Duas cubuquinhas Eu vou comer uma primeira Depois que uma outra Então assim Ele Lá ele tem tudo E é tudo fechadinho Sabe Tem a comidinha dele Tem a água dele Se ele quiser levantar Pra fazer xixi Ele faz Então ele Ele O Rex é assim Pra quem não conhece O Rex é desse jeito Tá turma Ele gosta de ficar aqui Durante o dia Só que as vezes Ele fica lá No onde a gente se troca Que é o closet Então ele fica lá Aí as vezes ele cansa Ele vai pro nosso quarto Aí depois ele volta Depois ele fica na sala Aí as vezes ele quer Quando dá umas onze e pouco Meia noite As vezes ele vai sozinho Ele quer silêncio Ele quer o canto dele Sabe Então a gente respeita isso E ele respeita o nosso espaço também Então Antigamente Na época do Zinc Pra quem é novo aqui no canal Que a gente tinha dois Em 2021 Infelizmente Nosso Zinc Partiu Nessa época Eles nem ficavam dentro de casa Às vezes A gente deixava Entrar rapidinho Mas eles ficavam no quintal Ficavam na frente Mas dentro de casa não Entendeu Mas isso Vai de cada um De cada criação Igual as vezes Tem gente que pergunta Por que vocês nunca lá Não deixam ele subir no sofá Por que não Entendeu Porque o Rex Ele tem toda a liberdade Aqui em casa Tanto é que ele tem liberdade Pra ficar lá em cima A gente deixa ali O portãozinho Da escada aberta Aí ele Durante o dia A porta aqui da sala Fica aberta Como eu já falei Ele vai e vem Vai e vem Ou seja Ele tem liberdade A gente leva de manhã Ele pra passear Leva a noite Pra ele passear Então ele tem tudo com a gente Sabe gente Então assim Só que tem regras E cada casa tem as suas regras Entendeu Então ele dorme lá No quarto dele Ele tem o espaço dele Aqui ele tem A gente não deixa ele subir Em cima do sofá Nem em cima da nossa cama Tem o tapete Ele fica pertinho Às vezes eu enrolo ele Com a nossa manta Quando tá friozinho Ele também não suporta Nada em cima dele Diferente do zinc Na época O zinc eu adorava Quanto mais na época De frio Às vezes até roupinha A gente colocava no zinc O Rex Nossa Meu Deus O Rex é muito assim Sabe Genioso Temperamental Ele não suporta Nada nele Ele já quer arrancar Ele é muito peludo Né Parece que não Mas ele tem muito pelo Então Isso é de cada um Né turma Eu vejo as vezes Tem gente que tem O cachorrinho em cima Mas é criado Assim Por exemplo Eu gostaria muito De poder levar o Rex Pra passear Quando a gente sair E na minha mãe Tudo assim Se coloca a gente Ele dentro do carro Ele já começa a ficar Tonto Ele começa a ficar Incomodado Sabe Aí a gente pode falar Mas Adriano Acostuma Agora eu acho Meio difícil Ele nunca Ele nunca foi desse Assim Eu vejo muita gente Passeando com o cachorrinho Mas eu acredito Que desde pequeno Foi assim Sabe Desde pequenininho Foi passeando Foi pra lá E cresceu assim Se a gente chama o Rex Pra entrar dentro do carro Ele nem entra Entendeu Ele não gosta Dá pra perceber E a gente tem que saber Entender Os limites ali Se não Gente A gente levava ele Pra passear Lá na minha mãe Em qualquer lugar Que a gente fosse A gente dava uma volta Mas infelizmente Mas infelizmente É isso Mas aqui o Rex tem tudo Todo carinho Todo amor Todo aconchego E ele só dorme No cantinho dele Entendeu Turma É sobre isso É bom falar A respeito Porque as vezes Tem gente que acha Que o Rex Ai Fica lá fora Ele fica no frio Ele fica no frio Não fica no frio Muito pelo contrário Ele fica no cantinho Dele Num cômodo Que é dele Entende assim Onde ele tem Todo o espaço Dele lá Todo o conforto Dele lá Entendeu? É isso Vou papar Bom dia Gente Domingou Dois de junho E olha só Como que tá o dia Tudo cheio De neblina Vamos Neblina Gente Olha lá Um frio danado Dez graus Agora nesse momento My love acabou de chegar Está lá Tomando banho Vamos Enquanto eu já Falei assim Não Deixa já Pegar e Vem Rex Levar já o Rex Porque tá frio demais E agora é sete e meia Vamos Sete e meia E Tá frio Mas pelo visto Com essa Com essa neblina Assim Eu acredito Que vai fazer sol Aqui é assim Fez neblina De manhã Sinal de sol Ou mesmo a noite É sinal de sol No dia seguinte Então eu acredito Que mais tarde Lá pra 11 horas Depois a gente Vai lá na igreja De novo E vai fazer sol E olha lá Vai tá na cara Que vai fazer sol Né turma E eu fui dormir Era o que Fui deitar A meia noite Um pouquinho Uma hora E olha Tem gente jogando Futebol ali Na quadra Olha lá Aí eu gosto Desse tempo Assim gente Nossa como eu gosto Gosto bastante Hoje diz que vai chegar A máxima 25 graus Bora ver Como é que é Né Rex Vamos lá Olha lá Vamos até ali Na ponta Você acha né Que eu não vou Deitar novamente Já na hora Que eu levantei Eu levantei Era 6h40 E aí eu já coloquei Tirei o pão Do congelador Pra descongelar E daqui a pouquinho Já deixei lá Programei o café Pra passar daqui a pouco Coloquei pra passar 7h40 Então é o tempo Que eu vou até ali É o tempo Que o My Love Também toma banho E é isso Pra gente tomar Um bom café Pronto Deixa eu pegar A roupa do My Love Colocar pra lavar Pronto E o café já passou Agora deixa eu ver Que hora aqui É 7h40 Alguma coisa Vai dar 7h46 O Rex Quando ele Vai passear assim Ele quando ele volta Ele quer comer Sabe Aí eu coloco Só a ração Aí ele come Tá lá Comendo E lá vamos nós Vou colocar aqui Ai meu Deus do céu Vai filho Isso Tá ótimo E agora um pouquinho Da macia Antes Olha lá O que que foi Pronto Não chutei nada Aqui nos bolsos Então Ok Pronto Deixa eu só arrumar aqui A mesa Do coffee Gente eu já acordo Aquele dia eu falei né A rinite Pra quem tem rinite A gente já acorda Desse jeito Daquele jeito Dando uns 200 milhões De espirros E olha Você já comeu Rex Você já Tapou E Aí eu já Não tomei o antialérgico Ainda não Não vai ser preciso não É que na hora Que a gente levanta Que a gente tá Embaixo da coberta Que tá quentinho Gostoso Então Como que fala Aí na hora que Levanta Sai de baixo da coberta Aí você abre a porta Já vem aquele ventinho Aí já Começa a coçar o nariz Mas tá de boa Prontinho Deixa Maravilha terminar De tomar banho Pra gente tomar café 8h15 E olha só Parece que já tá Ficando mais claro Oi O sol já tá Querendo Já aparecer Olha isso Gente Olha só My love vai Arruma tudo Bonitinho Isso aqui Aí ele vai E faz um bolo Ele consegue Fazer o bolo dele Ai que gostoso Papai Ai que sonho Nossa Meu Deus do céu É Ai que delícia É isso que ele gosta Ai que doutorso Papai Ai Adorso Adorso Olha só O que o Rex Faz lá na parede Gente Ah pois é No futuro A gente vai ter que Revestir como ali É Igual ali Igual aqui E daí ele não faz isso Aqui pra mim É Naquele rodapé ali Ai que delícia Isso mesmo Dorme aí Tá bom que a gente vai dormir um pouco ainda Turma olha só Ali ó O sol daqui a pouco já tá brilhando Já Vai Não dá pra ver nada Não E ó A gente comprou aqui do vizinho Que ele vende Ele tá vendendo mandzoc Aí a gente comprou essa semana Que a gente até mostrou E agora Tá cozinhando mais um pouquinho Amarelinho Amarelinho Cozinha rapidinho Gente Deixa eu só pegar aqui A outra mão Daqui a pouquinho Já vai tá pronto Já É Nem precisa de pressão É Ó Deixa eu ver aqui desse outro lado Ó Ele que cortou Ele limpou Tirou a casca Seis reais Um quilo né Um quilo Rapidinho Daqui a pouco A gente desliga E olha turma Já cozinhou Aqui a Mandioca Deixa eu já desligar aqui Nossa Cozinhou super rapidinho Olha Ó Isso aqui ó Ó Ó Perfeito né Deixa eu só escorrer ali Peraí Embaçou tudo Olha Olha Que bonito Isso aqui Eu amo frito gente Antes eu comia muito Mandioca sim Mas eu comia com açúcar Entendeu Faz duzentos anos Que eu não faço isso Nem tenho vontade mais Pra falar a verdade Não é que eu não gosto É pra evitar o açúcar mesmo Entendeu Então O que que acontece Vou deixar aqui ó Prontinho Agora sim Eu vou Dê-me um pouquinho Quando eu for lá Com umas dez horas A gente levanta Dez e meia Dez e meia Dez horas não Dez e meia Vamos lá Chegamos aqui novamente Atrás aqui da igreja Pra gente poder ir lá Lá no Santíssimo Ah tá Teve alguém que falou Nossa mas a missa é rapidinho Não gente A gente não vai na missa Tá acontecendo a missa Que começa a não sei que horas Mas a gente vai lá no Santíssimo A gente entra pela lateral Aí a gente faz a nossa oração E vai embora da casa Entendeu? Chegamos E agora Meio dia e meia Mais ou menos E o que eu estou fazendo Olha só Estou lavando o banheiro Porque Lembra que eu falei? É assim É pegar e fazer Eu já sabia O que eu ia fazer hoje Não sabia O que eu ia fazer agora Antes do almoço Ou depois É Maravilha Estou fazendo arroz Estou fazendo arroz A grega Depois eu mostro Para vocês Cozinhamos lá Aquela hora A mandioca Ficou ótimo Antes das oito e meia Já estava pronto Aí eu escorri Deixei lá no escorredor Pronto Aí fomos lá na igreja Como vocês viram Maravilha Cozinhou batata Que ele está fazendo Fez um purêzinho de batata E tinha seletinha Ele vai fazer Arroz a grega Com a seleta E aquela coxinha da asa Ele colocou Acho que na airfryer Para poder Enquanto está lá fazendo Eu falei Então eu vou lavar Porque ele falou Que ia passar um pano Lá na cozinha E eu falei assim Então eu vou aproveitar Para lavar o banheiro E estou fazendo isso Já esfreguei aqui O box As paredes Lá em cima Tudo Agora eu vou passar Aqui uma vassoura Aqui no chão Já esfreguei também Aqui o vaso sanitário E agora Eu vou Como que diz Esfregar ali Né meu amor E vou jogar água E está pronto E está pronto Banheiro lavado A melófila Pegar os tapetes Para colocar aqui Esses daqui Já estão limpinhos A capa Eu ia colocar o mesmo Mas ele Já tinha lavado Esse daqui Esse né Que é o que a gente tira Quando a gente Quando a gente sai Da ducha aqui Como que é o nome Diz box E ele absorve bem Aí é isso turma Está ótimo Quem quiser melhor Que faça Não é não Está ótimo Ontem eu já tinha Limpado isso aqui Agora sim Está tudo organizado Graças a Deus Pronto Então banheiro lavado Escorredor lavado Ai Agora é só curtir O resto do domingo Vou dar a comidinha Para o Para o Rec sono E depois de lavar O banheiro Agora Duas e cinco Olha só Oi meu amor Dói de novo Quem você está aprontando Meu amor Arrozinha como sempre Fazendo o que eu gosto Que é cozinhar Esse aqui é um Arroz à grega Lógico Vai mais coisas Mas Esse é o seu Arroz à grega Claro Eu pus uma seletinha Piquei salsicha E coloquei Um pouquinho de alho poró Gente Eu senti um cheiro Tão Ai Diferente Gostoso do alho poró Mas está bonito Está colorido Nutritivo Eu gostei Agora tem que ver Se está gostoso Vamos ver Vamos ver Não E o pessoal falou também Que o alho poró Dá para fazer vários pratos E Opa Cadê Está ótimo Obrigado Aqui gente Vou papar Vamos ver Está ótimo Amor Perfeito Arroz à grega Vai milho também Vai Vai Faz o que quiser O grego é O grego é seu Você faz o que quiser Gente Olha só o sol O requinho já papou Agora vou esquentar o molho Aham O requinho já papou Está meio assim Está vendo Está ótimo o dia Está gostoso Não está quente Não está frio Está delicioso Não está muito bom mesmo E o requinho está lá na frente Ou ele está aqui Ah não Ele está ali na frente Porque o cachorro do vizinho Estava ali Entra e sai E aí ele Fica no Como que fala Na espreita O rex ele fica na espreita Para esperar o momento certo Para dar o bote Porque ele também faz a mesma coisa O prazer dele é assustar o cachorro O cachorro consegue escapar Do lado do vizinho E vai para a rua Aí ele fica na ânsia De correr para a rua E não vê que o rex está escondido Atrás da pilastra Qualquer dia a gente precisa Filmar essa cena É O rex fica escondido Atrás da pilastra Da garagem A hora que o cachorro Passa o rex Aí o cachorro Dá um pulo assim Sabe E começa a discutir Os dois meninos Vê se pode Mas o São crianças O cachorro não suporta o rex Desde o começo Aí um não suporta A cara do outro É porque o rex Assustou ele já Foi o rex O começo de tudo foi o rex Sério anjo Eu vi Porque eu estava Você lembra disso? Lembro Ah eu não lembro não Estou assustando ele Gente olha só A alergia que eu estou aqui É no frio É no calor Não importa Aí tem que passar Uma pomadinha Que eu sempre uso Que é o anti-alérgico Da pele Ou seja Gente Sabe É alergia Para tudo que é coisa Misericórdia Está poderoso Eu hein Depois a gente mostra Tudo pronto Mas ela colocou Como eu falei Lá o asinha Coxinha da asinha Lá na airfryer Já está pronta Gente ficou tão gostosa Olha isso aqui Presta atenção E assim Mas ela falou Até umas oito e meia Está pronto Eu acho que cozinhou Em uns vinte e cinco minutos Mamãe Né? Foi Uns vinte e cinco minutinhos Sem pressão Sem pressão gente Só Você pôr a pressão A tirar vira caldo Aí vira um caldo É Fiz o temperinho Só não mostrei para vocês Mas eu fiz Falei que ia fazer ontem Acabei não fazendo Aí eu fiz hoje Fiz agora pouco Deu um pouquinho Tinha só uma cabeça De alho E quando for Durante semana Semana que vem A gente vai comprar Aí tinha aplicado Um dente de alho Um saquinho ali Que eu tinha guardado Aí eu pensei Bom o que que é isso? Você disse Ah então É um dente de alho Eu comprei Um dente de alho Ué Não é o quilo do alho Então a gente pega O quanto que a gente quiser E se eu quiser pegar Um dente de alho Né? Não, mas seria Muita ousadia, né? Um dente de alho A pessoa ir lá no mercado Comprar um Um dente de alho Já passou a hora? Eu acho que tem Não paga nem um saquinho Do supermercado O dente do alho Né? Ó, voltei No purê agora Eu vou colocar molho A gente põe no molhozinho E aí com muita facilidade Que meu amor fez Ó, ralou aquele queijinho Hum, queijinho ralado Aquele parmesão Um pedacinho que ainda tinha Tá aqui ó É Ainda sobrou ainda um pedacinho Tá parecendo um cabelo indiano É mesmo Você pegou a textura Pra você ver Tá parecendo é É, fininho, né? Palinha Mas tá bom, será? Ué Tá bom Queijo não estraga não, né? Não, não é Às vezes o povo lá Come queijo de 200 anos Aí ó Ai que top Então esse aqui É o purê de batata Agora eu tenho que fazer uma O que? Cadê? Uma mesa posta Com a mão Aí turma, olha Ó, já está aqui então A rosa grega A francesa Seja lá o país que quiser chamar E eu vou colocar um pouquinho então Da nossa Como é o nome disso? É batata É purê de batata Gente, olha Obrigado, viu? Pela informação de vocês A respeito do pirão Do... Piré Ah não, piré Pirão e... Pirão e o angu Angu, a diferença Adorei, viu? Obrigado Obrigado mesmo É tão bom E o pirê também O que é pirê, gente? É uma coisa que o pirão? Eu acho que o pirê é a mesma coisa Não, é sério mesmo Não, eu já ouvi também Mas eu acho que é igual o purê Eu acho, não sei Será que não? Ah, não sei Bom Vou colocar aqui meu garfo Minha faca Vou pegar com a mão Maravilhosamente Se alguém for contra Diga aí Que a gente já debate Bate Né não? A gente já bate A gente já debate Vou pegar meu suco de manga Tá? Meu suco de trigo Aqui, ó O suco de trigo E é isso, turma Vamos lá, papá Estão servidos? Fazer igual a Isamara Mância É muito legal Ela faz lá a receita dela Ela fala assim E aí? Vocês querem? Vocês gostariam de um pedaço? Acho tão bonita Tinha ela falando Igual lá o Vanderlei Você moraria aqui? Não, é Você moraria nesta casa? Para você A sua opinião Eu acho muito legal, gente Muito bacana Então, meu amor Vai ali de serva Ivo de suco Estão servidos E aí, meu amor Eu vou comer aqui primeiro Enquanto você prepara Trem aí, ó Vou pegar um pouquinho Do molho aqui, tá, turma? Só pra gente poder saber Se tá bom Então vamos para o bocão Será que ficou bom? É um amor que delícia Tá bonito, tá bonito Ah, bonito Eu acho que tá Porque tá colorido No estritivo Tá lindo Tá maravilhoso Esse tá gostoso Deus abençoe Tá ótimo Olha lá Deu-se agora Não vi Já vi Eu acho que tá Veja Agora vamos provar O franguinho Ai, como eu gosto De franguinho assim, gente Nossa Esse franguinho Você tempera Só com aquele temperinho Do alho? Olha Faz um pouco de vinagre E molho inglês Car um molho inglês Ajuda a dourar, né? Dá aquela corzinha Bonita E na air fryer, né, meu irmão? Maravilhoso Turma Sinto sim Servidos aqui, tá? Nós vamos papar Depois a gente continua Gente, eu vou falar uma coisa aí Vou só encostar aqui Tá começando a 4h23 agora E a gente tava ali Deitado assistindo Mas lá a gente colocou um filme Chamado Atlas Pra gente assistir Mas, gente Me chato com a Jennifer Lopes Eu cochilei Ele cochilou E tá assim, ó Ele foi sentar ali na frente Com o requinho Lá na calçada Porque tá sol E tá, ó Tá vendo? Tá um sol bonito Só que ali Por causa do prédio O sol O sol Vai comer uma coisinha E vai ser bolinho de chuva Aí a gente fica assim Só que eu já vou colocar Que é bem rapidinho Não vai ser com banana Então vai ser só o bolinho de chuva Clarinho Está clarinho Ai, que legal Aí ela falou assim Que quando Tá escuro É que daí tá estragado Ó Abri um Vou abrir o outro Aqui, ó Na bacinha Lindo! Bom, deixa eu Fazer aqui rapidinho Pra gente poder tomar um cafezinho Aí eu já Enquanto vai fritando Eu vou Lavar a louça Vou colocar assim, ó Meia colher De sopa Que daí ele vai crescer Rapidinho Pra formar as bolinhas Olha lá Deixa eu Aumentar um pouquinho Aqui o fogo Esse daqui Foi o primeiro Que eu coloquei Pra ver se o óleo Tava bom E aí, ó Tá vendo? Vai devagar Lentamente Já lavei a louça Já está tudo lavadinho Coloquei um café Pra passar E olha aqui, ó Já fritei Coloquei aqui Os bolinhos Mas ainda não Chacoalhei Vou chacoalhar Aqui na frente de vocês Coloquei açúcar e canela E agora vamos lá Gente Só que eu vou deixar ele Um pouquinho Apertinho Porque ele tá quente Ainda um pouco Entendeu? E aí Como que ficou? Olha aqui, ó Estão escutando o barulhinho? Café Olha aqui, ó Maravilhoso Vamos ver Como que ficou Vamos ver se ficou bom Ainda nem comi Nem prover ainda Olha, turma Presta atenção Sequinho, ó Hum Ai, que delícia Olha lá Hum Um cafézinho quente Maravilhoso Não, não? Turma, olha só Agora nesse momento 10 e 36 A gente foi na minha mãe rapidinho Nem gravei nada Porque a gente foi super rápido Pá, 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 pá E olha só O que minha mãe tá fazendo Pra gente colocar aqui na cadeira É Primeira vez que ela faz E olha, turma Realmente coisa mais linda Aí ela Fez a primeira Tem uma outra Que já tá praticamente pronta E são quatro, né? Olha só Presta atenção, turma A capa Olha que trabalho mais primoroso Que coisa mais linda Essa capa aqui da cadeira, gente Presta atenção Isso aqui, ó É a parte onde senta E aqui atrás É do mesmo jeito, ó Olha lá Tem até as As Pérolas Turma Olha isso aqui Que coisa mais linda Olha aqui, ó E ela tava explicando Pena que eu não levei o celular Pra gravar Ela tava fazendo essa Ela falou que pra fazer a rosa É bem trabalhosa E ela tava mostrando assim Pra mim, assim Nossa, pra mim Pra My Love E aí Ela faz separados Daqui pra depois Na hora que começar a fazer E ir encaixando Gente A coisa mais linda Olha isso aqui Lindo, né? Gente, perfeito Perfeito, né? Olha só que lindo Arrasou, mama Tchau, tchau 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 Tchau